Vá lá a esquerinha, pergunta se ele consegue matar O baianinho não quer saber de conversa com ele Isso cai muita bola Deixa o tiro pra baianinho de Malá Se o baianinho matar essa bolinha, ele vai ficar dizendo que era pra ter ido Vai no tiro, baianinho Vai dentro a bola, quase da branca Tem a chance esquerinha de tirar o baianinho de Malá do torneio E ficar entre os três melhores de Sete Lagoas Vai pra dentro A câmera que você vai, ela deixa lá em cima Clássico da sinuca Esquerdinha versus baianinho de Malá Quem só tá entre os três melhores aqui de Sete Lagoas Galera, só um minutinho aqui Venho falar da Esporte Show PIX As melhores cotações do Brasil Suporte 24 horas Viu galera, então se ganhou Os caras já tão lá com suporte Já vai te enviar o PIX O link pra você fazer o cadastro está lá na minha rede vizinha Que tá passando aqui a foto também da minha rede vizinha E o suporte, lembrando que é 24 horas As melhores cotações do Brasil Então vai lá, me segue E já clica no link pra você fazer o cadastro Beleza? Segue o vídeo aí Prazer! Aplausos Aplausos Obrigado. 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 É, galera, o esquerdinho aqui é muito forte também, hein? É, o baianinho muito inteligente. Vai tirando a bola do esquerdinho. Mas ainda sobrou ainda, hein? Rapaz, o esquerdinho tá muito forte, hein? Ninguém dá nada por ele. Um a zero, esquerdinho. Obrigado. Vamos ver como é que está a qualidade do Nóia. Deixa eu escurecer aqui. Pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. É, galera. O Baianinho já está descolando aqui o castigo para pegar o Esquerdinha. Esquerdinha também é um excelente jogador. Vai tentando arrumar ele. Quem ganhou lá? Quem ganhou? Vai para dentro o Baianinho de Mauá. Linda a bola do Baianinho de Mauá. Pode estar fazendo um a um aí. Vacilou o Esquerdinha nessa bola no meio. Nossa, a bola não é fácil. Tem a chance Esquerdinha. Se ele for essa bola no canto e conseguir mexer naquelas bolas ali, complica a vida do Baianinho de Mauá. Acho que ele está tentando armar lá, mas não dá certo. Tentar mexer na bola doze e ficar de sinuca para o Baianinho. Acho que essa é a intenção do Esquerdinha. Belíssima jogada do Esquerdinha. vai jogar uma jogada estratégica aí o Baianinho de Mauá. Tentou matar a bola oito ou a bola doze. Complicou a vida do Baianinho de Mauá. Se meter essa bola daí já complica totalmente a vida do Baianinho de Mauá. Passa a bola ao Esquerdinha e perde a grande chance de ficar entre os três do torneio de Sete Lagoas. Um a um é o jogo, galera. É o que ele vai fazer agora. Tentar cegar ali atrás. Acho que o Esquerdinha fez uma péssima jogada. Eu não sei. Eu não sei o que foi, mas ele deixou a bola dez. Baianinho de Mauá já vai descolando o castigo. Faz uma jogada estratégica, Baianinho de Mauá. É briga de cachorro grande, galera. Esquerdinha também é um jogador de altíssimo nível. Vai, Baianinho na bola pra dentro. Vem chegando essa bola na boca. Quase, quase liquida a fatura. Vai, tem que dar essa bola dez esquerdinha. Mata a bola esquerdinha. Será que o Esquerdinho vai pra cima nesse jogo, galera? Muita descaída na mesa. Deixa a bola. Esquerdinha, faça só um pouco, Esquerdinho. Valeu, cara. Vai! Vem acompanhando a bola, Baianinho. Descaiu bastante. Tem muitas descaídas mesmo. Tá complicado pro Esquerdinho. Acho que o Esquerdinho vai ter que dar essa bola dez. Tá arriscando bastante o Esquerdinho em ficar com essa bola dez. Olha pra Baianinho de Mauá. Joga as conversas lá no Baianinho de Mauá, Esquerdinha. Tenta intimidar. Fala que vai pra cima. Que bola que foi essa, Esquerdinho? Intimidou o Baianinho de Mauá e deu aquela sorte do campeão. Deu Esquerdinha. A bola ficou de reta. Só que essas bocas, elas estão cuspindo muita bola. Tá voltando as bolas. Nossa Senhora. Arrochou o Baianinho de Mauá. Vai, Snucá. Vai dar o primeiro aperto no Baianinho. O que tá ruim é porque aqui tem muita descaída. Maicon de Teixeira de Freitas já está na semifinal, galera. Vem Baianinho. A descaída pegou ele novamente. Vamos ver se o Esquerdinho vai ter coragem de ir essa bola no meio. Vale e vaga entre os três melhores aqui de Sete Lagoas. Não é fácil essa bola. Ele tá pensando mais na defesa do que a bola cair. A bola tá boa, só que tem aquela questão, se passar a perna. Galera, eu já passei muito por essa bola aí. O que que acontece? Às vezes você deixa de ir a bola e o jogador ganha e você fica se lastimando porque não foi na bola. Então, acho que é melhor ele ir na bola. Tá boa, a bola tá boa. Não tá tão difícil. Só que a pressão é grande do jogo. Um a um, Baianinho Mauá. Vala Esquerinha pergunta se ele consegue matar a bola. Baianinho não quer saber de conversa com ele. Isso cai muito a bola. Deixa o tiro pra Baianinho de malar. Se o Baianinho matar essa bola, ele vai ficar dizendo que era pra ter ido. Vai no tiro, Baianinho. Vai dentro a bola. Quase da branca. Tem a chance esquerdinha de tirar o Baianinho de malar do torneio e ficar entre os três melhores de Sete Lagoas. Vai pra dentro o Esquerinha. Vai pra dentro o Esquerinha. Passa. O Esquerinha. Passa. Suicida a bola, Esquerinha. Larga a mão na mesa, Esquerinha. O bruxo da sinuca soltou a magia dele. Vence, Baianinho de malar. Pode sair a final aí, Baianinho de malar. Versus Maico de Teixeira de Freitas. Se só jogar bem, não ganha. Tem que dar sorte pelos meios. É. O velho tá vivo. O velho tá vivo. Torneio de sinuca. Cobrinho aqui é veterano em torneio. E aí, gostou do vídeo? Então, pra mais vídeos como esse e dicas de sinuca, me segue, se inscreve no canal aqui no YouTube, que é bastante importante pra gente trazer novos conteúdos pra vocês. Vai tá passando como se inscreve no canal aí, beleza? E aproveita, deixa aquele like, que já ajuda demais a divulgação do nosso esporte. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.